No caminho da sorte Fiz do mundo o meu palco Do sol minha luz Pra fazer o meu circo Eu usei minha cruz De um pedaço do céu Fiz as lonas azuis Do céu Eu fiz as lonas azuis Do céu Eu fiz as lonas azuis Aprendi que nem sempre É feliz quem procura Que a vida mais fácil Também é a mais dura Que a estrada mais curta É também mais escura Fiz do mundo o meu palco Do sol minha luz Pra fazer o meu circo Eu usei minha cruz De um pedaço do céu Fiz as lonas azuis Do céu Eu fiz as lonas azuis Do céu Eu fiz as lonas azuis Aprendi na descida Mais forças ganhar Pra chegar na subida E não desanimar Sou da vida um artista Ganhei meu lugar Fiz do mundo o meu palco Do sol minha luz Pra fazer o meu circo Eu usei minha cruz De um pedaço do céu Fiz as lonas azuis Do céu Eu 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 fiz as lonas azuis